Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha também na playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, então, o ar-condicionado está funcionando, parece que está tudo normal, mas... Mas, mas, eu continuo com o calor. É possível isso acontecer? Sim, é possível acontecer. Eu conversei com alguns técnicos, que eu não sou técnico, eu gosto de ar-condicionado, de ventilador, mas não sou técnico. Então, eu pergunto para quem entende, né? Eu não vou lembrar de todas as causas aí, mas todas elas têm solução. Algumas mais rápidas e práticas, mas outras bem longe disso. Mas, bom, o que que acontece? Quando isso acontece, que ele está funcionando tudo, você fala que está funcionando, até está gelando um pouquinho, né? Mas, mas eu continuo com o calor, como é que pode isso, né? E as horas vão passando, duas, três, quatro horas e não vai, não fica eficiente, né? Bom, a primeira causa que se encontra com muita facilidade, os técnicos encontram, é a maneira de usar o ar-condicionado. Porque as pessoas, para ele ficar silencioso, deixam ele na velocidade mínima, não importa qual ar-condicionado seja, tá? Tudo é a mesma coisa. A não ser, tem alguns modelos aí de ar-condicionado, que a velocidade mínima da turbininha, do vento dele, já é bem forte. Daí, isso daí já não acontece. Mas, tem outros, que a velocidade da turbina é muito pequena, né? Então, o ventinho que ele solta é muito pouco, e daí acaba não circulando o ar legal no ambiente. E daí, ele fica geladinho só perto dele, mas o resto do ambiente não fica. Aí, é fácil de resolver. É só aumentar a velocidade da ventilação dele, porque a velocidade da ventilação vai levar aquele ar geladinho para o ambiente todo. Daí, deixa na média, na máxima aí, e vai melhorando, né? Uma vez que o ambiente ficou todo agradável, a temperatura agradável, segundo especialistas, é entre 23 e 24 graus, tá? Não é 18, não. Tem muitas pessoas que gostam de deixar em 18 graus, até 16. Não, é 23, 24 graus, tá? A temperatura ambiente, tá? Não é a temperatura que vai sair dele, não. É a ambiente, que a dele precisa sair menos para manter aí em 23, 24 graus, né? E daí, e o que mais? Vocês entenderam? Então, precisa circular. Precisa circular melhor o ar. Uma vez que chegou na temperatura, você pode deixar no médio aí, né? Mas tem que ver, que às vezes está tão calor que precisa deixar na velocidade máxima. Não tem jeito. Ainda mais se o ambiente for um pouco grande, né? Aleta, gente, aleta para cima, tá? Isso para resfriar o ambiente. Aleta para cima. Muitas pessoas gostam de deixar aleta para baixo. Daí fica ineficiente, precisa ser para cima, tá? Outra causa muito comum que os técnicos encontram é filtro, filtro sujo, filtro muito sujo. Ele começa, ali até sai geladinho, mas não consegue também circular o ar. Isso na evaporadora, tá? Não consegue circular o ar porque está tudo muito sujo. Aí o ar não passa legal e não consegue espalhar aquele vento geladinho para o ambiente. Outra causa também é a condensadora lá fora. Condensadora também muito suja, né? Tudo muito sujo, daí perde eficiência também. Então precisa de limpeza, sim, tá? Precisa, a condensadora, precisa chamar um técnico, os filtros da evaporadora, você mesmo pode limpar. Aí cada ar condicionado vai ter um jeito, mas é tudo meio parecido os filtros. Aí não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é difícil, não é difícil, né? Limpar os filtros da evaporadora, que essa parte fica dentro de casa. E a parte de fora é a condensadora, que daí realmente precisa chamar um técnico para ele limpar tudo direitinho, né? Que aí fica ligado, tem enfiação, tem várias coisas aí que não pode molhar e eles sabem fazer a coisa direitinho, né? E o filtro, gente, a cada 14 dias precisa limpar. Precisa, é chato, é chato. É, mas precisa limpar. Não tem jeito, a cada 14 dias. Alguns técnicos até falam, se você está esquecendo 2, 3 meses sem limpar, é melhor a cada mês, então, pelo menos. O certo é 14 dias, mas uma vez por mês até vai. Melhor do que deixar 6 meses sem limpar, né? Que daí realmente não vai funcionar, tá? Outros problemas, sim. Problemas na instalação, isso é muito comum, né? Às vezes não faz o vácuo, essas coisas aí que tem que fazer, e daí começa a dar problema, né? Às vezes tem um problema no gás, um pequeno vazamento de gás com o tempo, né? Vai causando problema, vai perdendo eficiência. Um problema muito comum que os técnicos encontram também é depois que o ar já foi instalado, aí eles vão ver a tubulação. O que aconteceu com a tubulação? Para economizar, a pessoa fala para o técnico colocar uma tubulação muito curta, que não é certa com aquele modelo de ar-condicionado. E essa tubulação curta vai dando problema, tá? Vai dando problema, vai perdendo eficiência com o tempo, né? Então, o vácuo, né? Que eu já falei do vácuo. O vácuo é uma coisa comum também. Eles falam para economizar, às vezes a pessoa, ela mesmo vai e instala. E não faz vácuo, coloca o tubo pequenininho, não tem problema, mas tem problema. Depois começam a aparecer os problemas, né? E isso que é o detalhe. Tem solução? Tem. A solução é, primeiramente, coloque na velocidade máxima. Mas máxima mesmo, é barulhento, fica barulhento, fica, mas para resfriar é necessário. Principalmente no início, né? Quando, logo que ligou ele, põe na velocidade máxima a ventilação. Aleta para cima, né? Pode até colocar no 18, 16, só até resfriar o ambiente. Depois você coloca no 23 aí para ficar agradável, né? 23, 24 para dar uma economizada. Mas no começo você pode. Não é dizer que vai gastar mais. Poxa, mas vai gastar mais porque eu estou no 16. Não, se você colocar no 24, ele vai ficar 4 horas para atingir a temperatura. E se você colocar no 16, 18, às vezes em meia hora ele já atinge. Ele vai trabalhar ao mesmo tempo. Só que ele vai ser mais rápido. Vai gastar mais, mas vai fazer mais rápido. Depois vai manter, né? Não adianta você economizar e nunca atingir a temperatura também. Uma vez que atingiu a temperatura, tudo bem. Aí você põe no 23, no 24. E daí ele vai, a regulagem do ar condicionado, daí ele vai economizando. Fez isso, a letra está para cima. Colocou no 18, no 16, né? Para testar. Para ver se está gelando. Não está gelando nem assim. Aí vamos dar uma olhada nos filtros. Mas dá uma olhada no filtro de qualquer jeito, né? Vê se não está sujo. O filtro, o filtro, aquele filtro que desencaixa fácil, né? Vê se não está sujo. Se estiver sujo, já dá uma limpeza. Marca. Marca no celular, no despertador do celular, essas coisas aqui, né? Para você saber, aquele dia do mês, pelo menos uma vez por mês, eu vou fazer a limpeza nos filtros. O certo é duas vezes por mês, tá? Mas se você não tem tempo, uma vez por mês é melhor do que a cada seis meses um ano, né? Que daí realmente não dá. Fez a limpeza no filtro. Continua. Você está com calor e ele continua funcionando. Aí realmente é hora de chamar um técnico, gente. Tá? Então, quer dizer, você pôs a ventilação dele no máximo. Pôs ele no 18, no 16. Limpou o filtro e não está gelando legal. Aí realmente é hora de chamar um técnico. Pode estar com problema na instalação. Pode ser o problema do vácuo, um vazamento de gás. Pode ser um problema no sensor, de temperatura, né? Tem várias causas aí que o técnico vai saber. Ele mexe com aquilo todo dia. Ele já chega até já meio que sabendo o que vai acontecer. Ele já fala, já estou até sabendo praticamente, né? Tem técnico que é assim. Ele já fala, acho que é o sensor. Quando vai ver o sensor? Ah, provavelmente não fizeram o vácuo. Quando vai ver, acaba não fazendo o vácuo, realmente, né? Então, porque está funcionando. Você fala, está ligando, está funcionando. Como é que pode? Mas é, mas é. Ele funciona, mas perde a eficiência. E daí você fez a limpeza do filtro? Fez tudo direitinho? Fez as configurações direitinho e não está funcionando? Aí realmente precisa chamar um técnico. Não, tem jeito. De preferência, uma autorizada, né? E daí eles vão saber o que precisa arrumar, o que precisa fazer. Não adianta você economizar na instalação no começo e depois ter que gastar. Ter que gastar, às vezes, mais ainda para resolver. Então, esse é que é o problema, né? Bom, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Eduventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Dê uma olhadinha também na playlist Ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!